Olá, pessoas queridas da internet, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Osqueira, sou especialista em Direito Digital e hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre dados pessoais e dados sensíveis. Bora lá! Então, meus amigos, não se esquece de se inscrever no canal, canal educacional, gosta do canal, compartilha com os amigos, não gosta do canal, compartilha com os inimigos e existe diferença entre dados pessoais e dados sensíveis? O que é isso? Então, uma breve explicação para vocês, tá certo? E por que a gente está falando desse assunto, né? Então, vamos lá! Primeiro, se você tem um negócio pequeno, médio, grande, pouco importa se ele é gigante, se ele é só você, se ele é você e a sua mãe, você e seu companheiro, você... Não, pouco importa, tá certo? Você precisa aplicar a lei geral de proteção de dados dentro do seu negócio. Mas, Ana, mas eu não sei nem o que é dado. O que é dado? O que é dado, pessoal? Dado pessoal é tudo aquilo, toda aquela informação que torna a pessoa física identificável ou que você consegue identificar logo de pronto. Por exemplo, eu coloco aqui Ana Paula Cotrinda Siqueira, ou a BX, pronto. Dado pessoal, esse dado completamente identificado. Ou ainda, eu posso colocar Ana Paula SLM, aluna do terceiro ano da faculdade de Direito. Sou banhada. Nossa, faz tempo que eu passei pelo terceiro ano da faculdade de Direito. Bom, não vamos pensar nisso. Então, aí eu me torno uma pessoa identificável, correto? Então, é isso que a lei geral de proteção de dados vai tutelar. O que? Todos os dados das pessoas físicas. Então, o que esses dados pessoais podem ser considerados? O nome, RG, CPF, e-mail, telefone, Whatsapp, Telegram, geolocalização, IP. Tudo isso é dado pessoal, tá certo? Então, agora que você entendeu o que é dado pessoal, vamos lá para o dado sensível. Dado sensível é uma coisa diferente? Não, na verdade, o dado sensível, ele é uma espécie de um dado pessoal, tá certo? Então, vamos pensar que o dado pessoal é o gênero e a espécie é o dado sensível. Então, esse dado sensível é o quê? Tudo aquilo que pode causar alguma forma de discriminação, que pode causar alguma forma de prejuízo, exclusão, exposição, para aquela pessoa que é o titular do dado. Ana, o que é titular do dado? Não sei o que é isso. Titular do dado, isso você vai escutar muito, é o quê? Titular do dado é a pessoa física que é a detentora dos dados. Então, eu, Ana, Paula Lasqueira, Lazarisco e de Mesquita, sou a titular dos meus dados, do meu RG, do meu CPF, do meu endereço, por aí vai, entenderam? Ah, e se eu tenho uma criança, e se eu tenho um menor de idade? Ele é titular do dado? Sim, ele é titular do dado. Então, não é porque ele é criança ou adolescente que ele não tem direitos, direito ele tem, só que ele não vai assinar, a criança não assina consentimento, não assina disposição sobre imagem. Então, por quê? Porque tudo que se refere a dado pessoal, nós estamos falando do quê? De direitos da personalidade, ou seja, direitos da pessoa, dessa pessoa aqui. Pessoa física, pessoa de carne e osso, que é o que eu explico para os meus alunos. Pessoa de carne e osso, pessoa física. Aquela pessoa que você não sabe, que é a empresa, é a pessoa jurídica. Então, você nunca vai ver uma pessoa jurídica, tá certo? Sem, a não ser que você tome alucinógenos. Mas a pessoa jurídica, você vai ver o quê? O estabelecimento comercial dela. Mas a pessoa jurídica, você não vê. Tudo bem? Voltando para o dado sensível. O dado sensível pode ser considerado como filiação sindical, filiação partidária, etimia, religião, sexualidade, dados relativos à saúde, como biometria, biometria facial. Hoje, nós já temos aqui a biometria comportamental também. Os dados genéticos também são considerados dados sensíveis. Então, veja, você aí que é mamãe, que é papai, que vai estar para ser mamãe ou papai, vamos lá. Você fala, eu quero armazenar as células do cordão umbilical do meu filho ou da minha filha que vai nascer. Tá certo? Minha sugestão é, veja se o lugar onde você vai fazer esse armazenamento faz esse tratamento de dados. Por quê? Porque são dados altamente sensíveis e, muito provavelmente, e eles estão ali armazenando. Imagina, célula-tronco é uma responsabilidade muito grande. Então, ele não só armazena o dado, como também armazena um conteúdo muito valioso. Se você vier a precisar dele no futuro, espero que não precise. Mas, felizmente, a medicina está evoluindo para isso. Tudo bem? Então, diferença entre dado pessoal, dado sensível, que, na verdade, não é diferença. Esse aqui é o gênero, esse aqui é a espécie. Tá certo? Gostou da dica? Ah, deixa seus comentários aqui. Não entendeu nada? Deixa sua dúvida aqui. Aproveita, segue a gente lá no Instagram, arroba anapaulagpd, ou ainda, arroba anapauladigital. Uma excelente semana para vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho